Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro dom, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é curtir o verão. Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro dom, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é curtir o verão. Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro dom, vem fazer a maçã. Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro dom, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, vem fazer a maçã. Vem, magelenha, mojão, traz a lenha pro dom, vem fazer a maçã. Vem, magalenha, mojão, traz a lenha pro dom, vem fazer a maçã. Música Música Música